Fala meu povo, bem-vindos ao vídeo do quinto episódio de La Casa de Ravela para T4, para você, mentira eu vou falar espanhol até porque eu não sei, para você, de eu não sei, não sei mesmo, não sei real, enfim, para você que chegou aqui de paraquedas de repente neste vídeo, saiba que estamos fazendo maratona de La Casa de Ravela, não batucar, bela tchau, bela tchau, bela tchau, bela tchau, 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 aqui no nosso canal maravilhoso, não sei se existe essa palavra, mas teremos vídeos para todos os episódios da quarta temporada de La Casa de Ravela e aqui na descrição, nós começamos às quatro da manhã, é isso cara, eu sou Deus, mil para tudo em casa, a gente começou às quatro da manhã, não, pouquinho antes, pouquinho antes porque a gente recebeu antes, não, a gente começou a postar os vídeos às quatro e quarenta da manhã, sim, e aí a gente está acompanhando pela madrugada fora junto com vocês, sim, e nesse momento vamos falar sobre o quinto episódio, isso quer dizer que tem mais quatro vídeos aqui no canal, os links estão todos aqui na descrição, juntamente com o link da playlist de La Casa de Ravela, onde é que estão os links? aqui na descrição? eu sabia muitas graças cara, esse episódio até agora pra mim assim, em termos de fotografia e de episódio é o melhor, primeiro porque ele se passa 100% dentro do Banco de La Espanha e temos alguns flashbacks lá da casa da primeira temporada de La Casa de Ravela, com Berlim desenhando estou inventando um espanhol forte aqui, mas Berlim desenhando, conhecemos Juanito, que na realidade é Julia, gente, Julia gata né, Julia já estava me deixando capuga atrás da orelha um pouco eu pensei que ela ia atrair a galera, eu pensei que ela era a refém que, que ia virar, tipo Estocolmo não, eu pensei que ela ia ser a segunda Arthurita não, eu achei que ela ia ser Estocolmo tipo, não em termos sentimentais, mas eu achei que ela ia passar pro lado dos assaltantes porque queria, porque falou, nossa que maneiro eles quero ficar com essa galera, quero andar com eles no recreio, eu achei que ela fosse ser essa pessoa, mas ela já era Juanito gente, o Denver, ele é idiota demais ao ponto de ser engraçado e divertido ele é muito idiota, ele falando assim, eu olho pra você e ver o Juanito, mas você está muito gostosa tipo, é uma frase que você fica, ninguém mais poderia falar essa frase eu olho em tu olhos e sei o Juanito caraca, cara, só o Denver poderia ser incrível pra falar essa frase, achei incrível, incrível achei muito legal colocarem o personagem trans em uma casa de papel acho que essa é eu não sei se é uma atriz trans é, eu também não sei isso a gente não sabe quem souber, coloca aqui nos comentários, acho que seria mais legal ainda se fosse mas só de ter a representatividade já é incrível eu acho que a galera da comunidade LGBTQIA+, falei certo? sempre tem mais uma letra é, a galera da comunidade clama por representatividade simples não é aquela representatividade que que todo mundo na série cria uma questão para falar do assunto não, é vida real pessoas que existem, sabe, pessoas comuns por que não? por que não ter pessoas de todos os tipos, de todos os estilos numa série que retrata a vida real? e é falando em vida real que eu alerto um cuidado qual é o cuidado? lá a casa de papel tá contando uma história pra gente acompanhar até o último episódio a Netflix é a dona da onde tá passando lá a casa de papel, certo? ela tá contando uma história junto então temos que ter cuidado com o que lá a Netflix coloca em suas redes sociales porque tem comentários falando que é lá a Netflix eita, o motor eu tô ligado tem comentários falando que a Netflix tá postando algumas informações pra gente fazer teorias pro episódio final antes de assistir o episódio final só que por exemplo no Instagram oficial de La Casa de Papel tem uma foto assim, ó não tô vendo não tá vendo? eita é uma foto montada não, não é coronavírus coronavírus chegou em La Casa de Papel então, essa foto parece que foi tirada no momento que a que a Tóquio tava fazendo a cirurgia é, eu acho que sim e aí eles fizeram essa foto aí e aí começaram a falar que teve mais alguém que vai ser quase morto e aí a Nairobi como é que você tá lendo essas coisas? então não é pra ler teoria é teoria tá nos comentários não é pra ler deixa pra lá deixa coronavírus dele pro lado de lá ora, me deixa em paz aqui vendo La Casa de Papel mas isso aí é a montagem na hora que a Tóquio tá fazendo ah, deve ter sido elas fazem um monte de foto de bastidor é mas esse episódio me chama atenção porque o Guandia é uma pessoa muito esperta Guandia Guandia é um jogo de videogame não é uma pessoa esperta ele é muito a resistência do universo ele é sinistro mas eu achei incrível eu preciso enaltecer aqui aquela cena do tiroteio dentro do banco que cena sensacional e ele passando com as armas assim ó Matrix mas assim eu preciso fazer também aqui um comentário que eu fiz lá quando eu tava assistindo o episódio já é a vigésima vez que se aumenta no banheiro e transporta teletransporta né ele desaparata daquele banheiro não sei onde vai parar e as pessoas vão até ele no banheiro chega lá no encontro e fala não tá aqui e sai ele desaparatou gente essa é minha dúvida sempre agora finalmente 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 temos ali um raciocínio lógico sobre um negócio de ventilação o bichinho teletransporta sei lá pra onde dali vamos tentar investigar todos os possíveis botões não é porque não tem uma parede de livro que não tem uma passagem secreta não existe uma regra fico nervosa com essas burrices alheias também entendeu me incomoda um pouquinho mas faz parte da trama é difícil pensar quando você tá planejando um assalto aí não é difícil pensar nunca né pandemens as pessoas que ficam com preguiça mesmo de ir além ah entendi eu fico um pouco nervosa ali tem um soldado espião sinistrão solto você tem que cuidar da polícia que tá do lado de fora você tem que cuidar dos reféns que tão ali da produção da bolinha de ouro tem que cuidar da pessoa que tomou um tiro tem que cuidar do seu colega que foi sequestrado o outro tem trauma os outros dois terminaram um relacionamento e tem mais dois tentando fazer um relacionamento e você acha que tá fácil de pensar tá facinho tá muito fácil inclusive vamos comentar da cena na aeróbia Mad Max caraca que cena a motinha com as arminhas assim atrás muito dona do rolê gente aí ela entra ouvimos novamente aquele ritmo de produtividade tiqui pum tiqui pum tiqui pum tiqui pum é o ritmo de produtividade se você quiser esse discurso da Nairobi tava com saudade é maravilhoso se você quiser produtividade no seu dia a dia de trabalho coloca a cena da Nairobi em looping fazendo tiqui pum tiqui pum tiqui pum tiqui pum e aí você vai só na produtividade aí na sua casa é por isso que a gente tá conseguindo fazer vídeo ela tá aqui no tiqui pum na nossa cabeça ela é incrível a forma que ela lida com as pessoas o nível de liderança que ela tem cara ela é uma mulher extremamente especial assim não tem como não amar Nairobi ela é muito incrível e a relação dela com aquele mocinho lá do nada qual o nome dele mesmo? ah não sei é com B né é é não sei ela tem essa relação muito bonita com o Helsinki que aparece em flashback também dela em festa com ele e eles conversando sobre a relação deles ela falando que é uma história de amor que eles têm e ele dizendo que eles são família e isso é pra sempre medo toda vez que temos cenas muito fofas e lá na primeira temporada quando a gente tem o flashback agora lá da casa original na cena enfim que o foco é o Juanito a gente tem a Nairobi participando dessa cena de uma forma muito poética ela tá deitada no chão com uma florzinha e ela fica sorrindo e curtindo aquele momento depois a gente tem pode falar de despedida? eu acho eita a casa de papel não faz as coisas de uma forma muito simples ou iam salvar ela pra matar logo depois? não sei mas eu fiquei bem receosa sabia? foi um episódio que focou muito nela na trajetória dela no quanto ela era uma mulher que desacreditava do amor desacreditava do companheirismo o foco dela era só o filho o tempo inteiro e de repente ela se apaixona pela amizade que ela tem com o Helsinki começa a abrir mais o coração dela o Helsinki fala um dia você vai encontrar alguém que você vai se apaixonar de verdade e aí coloca esperança na gente aí bota ela ali fazendo a liderança dela mostrando que ela é necessária eu não gosto quando a casa de papel me mostra que alguém é necessário porque eles podem tirar só pra me zoar pra falar e aí como é que tu vai viver agora sem? hein? me conta tiquipum tiquipum quem vai ficar cantando? gente do céu eu tô com um pouquinho de medo e ela tá mexendo toda hora aqui no negócio eu não sei eu não sei o que vai acontecer eu já estou nervosa como é que é o cara? como é que é o nome do soldado lá? o Guandia? o Guandia e ele falou né por que ele chama ela de vira lata? não é mas é ele falou né o terceiro beijo é pra casar é mas eu fico um pouco receosa porque o que ela falou na Comic Con bate muito na minha cabeça o tempo todo o que ela falou na Comic Con eu acho que ela não falaria que estar vivo ou morto em La Casa de Papel é muito pequeno perto da mensagem que se passa ai gente eu acho que ela não responderia isso se não fosse acontecer alguma perda muito séria nessa temporada mas com ela é como se ela passasse pano pra morte sabe tipo gente não importa estar vivo ou morto em La Casa de Papel o que importa é a mensagem e se você pensar bem o Berlim é a representatividade disso porque ele morreu lá na primeira temporada e a mensagem dele continua sendo muito importante pra série ele continua ali ecoando na cabeça do professor e do Palermo muito então eu fico muito preocupada com isso que ela falou como se fosse um passar pano pro roteiro sabe que vai tirar da gente alguém enfim quero ir logo pro sexto episódio que já vi nos stories de várias pessoas que é um episódio que faz chorar é o próximo é o próximo vamos lá que eu quero chorar ai meu Deus para amar necessita coragem essa frase não sai da minha cabeça bora pro próximo episódio que eu quero treta de bom dia bora lá até o próximo tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma